O Centro da Vila das Caldas das Taipas está em profunda transformação. A obra em curso é da Autoria do Centro de Estudos da Escola de Arquitetura da Universidade do Minho e tem o valor de 4,7 milhões de euros. O projeto prevê que o novo Centro Cívico da Vila Termal recupere a importância dos recursos hídricos ali existentes, nomeadamente com a abertura da Ribeira da Canhota. Para Luís Soares, Presidente da Junta de Freguesia, esta é uma intervenção importante que vai mudar o coração da Vila Taipense, mas também é uma intervenção sensível, pois alterará algumas rotinas dos cidadãos. As obras arrancaram a 20 de outubro de 2020 e deverão estar concluídas em dois anos, portanto em outubro de 2022.